Oi meninas, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa pelo sumiço em fazer os vídeos É porque tá um pouco corrido pra tá fazendo os vídeos, eu tô mexendo com umas coisinhas da loja Também, desculpa pelo barulho, sempre tem construção aqui perto da minha casa Então tá sempre essa loucura de barulho, não sei se vocês estão ouvindo Mas é tipo uma furadeira, brincadeira Bom, hoje eu vim um pouquinho diferente, ó Vim com esse lencinho na cabeça, achei super lindo É da Segredos de Meninas Se você ainda não conferiu, tem um publi aqui, eu fiz um vídeo de um publicitário com as donas da loja Que são minhas parceiras do blog também aqui do canal E eu comprei esse lencinho e comprei mais dois na lojinha delas Eu tirei o araminho porque eu achei que fica melhor E hoje eu resolvi usar ele meio assim, ó, meio rapper, com uma franjinha Tô olhando pra lá porque coloquei um espelho pra filmar, tá? E, ó, super adorei, super achei lindo, estiloso E eu amei E o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas Comprei umas acumuladas de muito tempo Que eu já tô pra fazer E eu fui na liquidação a presa de banana da Marisa Que teve, acho que mês passado Um mês estrasado Comprei uns sapatinhos Comprei umas coisinhas E eu quero dividir isso com vocês Que às vezes pode ser muito útil pra alguém, né? Então eu vou começar com alguns produtinhos que eu comprei, tá bom? Bom, vou começar mostrando pra vocês essa paleta aqui de blush Ó, que eu comprei Ela é da Ruby Rose Acho que nem é marca boa não, gente Mas é porque, assim, quando eu gravo os vídeos e as fotos Quando eu tava muito frio, a minha pele eu ficava Mesmo eu sendo morena Eu ficava meio pálida Morena negra, né? Na verdade eu sou negra Mas essa coisa de morena não existe, né? Eu sou negra E às vezes eu ficava com a pele um pouco pálida E eu, como eu sou evangélica, todo mundo sabe E eu sou... Eu não uso nenhum tipo de maquiagem Sei que tem muitas coisas que eu uso, mas eu não uso E eu não uso maquiagem Só que devido a dizer eu ficar meio palidinha Aí eu resolvi comprar Ó, cachorrada Lá tinha É a zona aqui Aí eu comprei essa paleta aqui, ó Que tem esses seis blushes Ela é linda, ótima E como eu mal uso, só que vai durar uma vida Aí eu comprei esse pincelzinho da Macrylan também Ó Ele é lindo Eu vou tirar da caixinha pra vocês verem Macio Nossa, é um sonho Isso aqui, gente Isso aqui foi muito baratinho Acho que eu paguei 10 reais Ó, da Macrylan Não sei se dá pra vocês verem o nome Olha E eu comprei pra passar o blush, né Porque como eu não uso maquiagem Eu não tenho nada de maquiagem É uma vergonha A única coisa que eu uso mesmo é blush E eu uso rímel pra ficar com o olhar mais de viva, né Porque às vezes a gente acorda com cara de morto Aí eu comprei também esse rímel aqui Que é da Tango Da Tango Que ele é a réplica daquele The Colossal da Maybelline Eu queria ter comprado o original da Maybelline Mas eu comprei lá no 25 de Março Nesse box de maquiagem Não tinha Aí eu comprei essa réplica aqui Mas até que eu gostei bastante Ele deixa os cílios bem bonitos Bem legal mesmo E eu gostei bastante Mesmo sendo réplica Tá aprovado Aí das segredas de menina Eu comprei esse lencinho Que eu amei Tô usando ele muito Tô usando ele de várias formas Aí eu comprei o preto O vermelho Aí como vocês devem Se vocês ainda não assistiram o publi Vocês vão ver que ele tem um araminho Que facilita na hora de fazer o lacinho no cabelo E aí você molda Você pode usar com bandana Do jeito que você quiser Esse aqui eu tirei o araminho Porque eu achei melhor Eu não sei se esse daqui também eu vou tirar Vou ver mais pra frente Aí eu tenho o vermelho O preto E o verde E cada um custou 10 reais A paleta de blush eu acho que foi uns 12 reais Porque a gente ficou no atacado E o coisinho acho que sei lá 8 reais e 10 Não sei Foi bem baratinho mesmo Eu sei que eu comprei o rímel A paleta de blush E o pincelzinho Achei esse o nome Tudo deu 21 reais Então meu Foi de graça Muito barato Comprei também esse shampoo seco Da Batiste Que eu acho que deve ser Batiste em português Que é um shampoo seco Que ele tem um cheirinho muito bom Aqui tá escrito que é blush sedução floral Mas pra mim ele tem um cheirinho meio de banana Doce Sabe ele é bem gostosinho E eu já testei ele no meu cabelo No cabelo da minha irmã E eu adorei Ele deixa o cabelo bem soltinho Bem limpo Com cara de cabelo limpo mesmo Também gostei Eu comprei na Ikezaki da Liberdade Eu paguei acho que uns 17 reais 17 pouquinho Bom, de cosmétiquinho assim Essas coisinhas Foi só isso Não comprei mais nada Só coisinhas básicas E agora vamos pras roupinhas Vou botar pra vocês Que eu comprei na Marisa Na liquidação a preço de banana Eu nunca tinha ido Foi a primeira vez que eu fui E eu amei Tipo, muita coisa baratinha Pena que eu tava com pouco dinheiro Então não deu pra fazer muita coisa Mas eu acho que o que eu trouxe Tá legal Eu comprei essa camisetinha de renda Que ela é toda transparente Manga longa Eu tava doida pra comprar Camisetinha dessa de renda Porque você põe uma Regatinha por baixo E faz uma sobreposição E fica super lindo Dá pra você Tanto fazer um look mais chique Com ela Como se você tiver Com uma sainha jeans Um shortinho jeans Fazer um look mais casual Eu comprei essa preta E ela foi 19 reais Na liquidação Preço de banana Da Marisa Aí no mesmo dia Eu comprei também Essa camisetinha aqui Essa lá tá até o contrário Ó Camisetinha branca Básica Assim De manga longa também Só que o bonitinho dela É que ela tem esses detalhes Assim de furinho Não sei se vai dar pra vocês verem Tá vendo Ela é toda Toda apuradinha assim E ela é meio transparente Então é bom usar com topinho Com uma regatinha por baixo E ela fica bem coladinha No corpo Fica bem linda No corpo E eu comprei também Esse suéter aqui Que ele foi 29, 39 reais Eu acho Ó Esse suéter lindo Com esse coraçãozão Aqui ó E eu amei Mas eu vou falar pra vocês Eu ainda não sei E ele é 3 quartos Tá Ele não é manga longa Ele é 3 quartos Só Mas ele fica Olha gente Ele fica lindo De morrer E quando eu vi Eu me apaixonei Eu falei Eu vou levar E ele foi Acho que 29,90 E eu adorei E na liquidação Presa de banana Da Marisa Eu comprei isso Ah, eu comprei também Uma blusa de moletom De oncinha No final Se eu lembrar Eu pego ela Que ela tá ali No meu guarda roupa Tá Vou falar bem rápido Pro vídeo não ficar muito longo Na C&A Eu já mostrei no vídeo De passe um dia comigo Se você ainda não assistiu Tá aqui no canal Só vocês verem Eu comprei só duas pecinhas Eu comprei Essa saia de oncinha Que ela é linda Ela foi 69,90 Eu não usei essa ainda E ela é linda Ela tem uns bolsinhos Aqui na frente Ela fica super linda No corpo Tem tipo um recorte Aqui, ó Super lindo Comprei também Essa daqui Que parece que Meio inspirada Nessa moda Dos azulejos portugueses Daí que tá usando Ó Tá vendo? Ela é linda também Gente, ó Essa eu usei Também foi 69,90 Ela fica linda No corpo E sem tirar O que vocês fizeram Ela é maravilhoso E ela é forradinha ainda Que não deixa Que tá transparente Tá vendo? E ela é linda Linda, linda De morrer Agora eu vou mostrar Pra vocês Uma super comprinha Que eu comprei Na loja Acho que se fala Antiques Ou Antiques Eu comprei lá Porque eu assisto O canal da Acho que é Vinix Ou Vinix Não sei Eu vou deixar o link dela Aqui embaixo do canal Da pra vocês Que ela é uma fofa Ela se veste Parecendo uma boneca Ela gosta de mangá Cosplay Essas coisas E ela compra Muita roupinha fofa Ela tem tipo Aqueles vestidos de boneca Que é a coisa mais linda Saia, card E ela indica Essa loja Que ela faz Umas comprinhas lá E eu um tempo atrás Eu tava louca Por uma saia de couro Principalmente pro inverno Assim Botar uma saia de couro Uma meia presa Acho que fica super elegante E aí eu entrei Nessa loja Pra conhecer mesmo Só pra olhar E aí eu olhando As peças E daí Eu queria comprar Uma saia de couro No ebay Porque lá é baratinho Lá está acho que Uns 40 reais 30 Só que as saias de couro Do ebay São muito curtas E eu falei Cara, eu não vou usar Uma saia curta Porque eu me conheço E eu não uso roupa curta Então Quando eu vi Essa saia Antes Eu falei Cara, você tem que Comprar essa saia Ela foi muito cara Eu nunca achei Que eu ia pagar Tão caro numa saia Mas eu paguei E eu confesso pra vocês Que valeu cada centavo Porque a saia é maravilhosa O tecido é incrível E eu acho que vai durar A minha vida inteira Eu vou poder usar ela Eu peguei tamanho G Não Eu não uso G Na verdade eu uso P e M Só que Como eu nunca tinha comprado lá E eu não sabia o tamanho da sua roupa Eu fiquei com medo de ficar curto Então eu prefiro Comprar sempre uma coisa G E mandar arrumar Do que comprar uma coisa P E ficar curto Então eu comprei G Mas ela ficou perfeita Do jeito que eu queria Olha gente Um sonho essa saia Então a saia Ela é essa aqui Ela tem essa cintura grossa Aqui Bem reforçada Ela dá 4 dedos de cintura Aí ela vem esse tule Lindo aqui Tá vendo? Esse aqui é até transparente Ela tem um forrinho E a barra gente Ela é de couro Olha isso Gente Ela é perfeita Vocês não tem noção E ela fica toda rodadinha no corpo Ela fica linda Olha isso Ela é linda E ela é da Antix Aqui ó Eu nem usei gente Ó Vocês veem Copa roupa não uso Opa tudo nova ó Com a etiqueta Da Antix Ela foi cara Não vou mentir pra vocês Ela foi 146 reais Mas eu parcelei no cartão Porque eu não tenho o caráter De pagar isso à vista Mas foi uma super compra E eu sei que eu vou usar muito Essa saia E eu vou usar mesmo Eu vou pegar a caixinha Pra mostrar pra vocês Como vem na caixinha Lindo, maravilhoso Tudo fofinho Ó Peraí Ela veio nessa caixinha Linda Olha que lindo gente Olha Antix E ela vem Fechadinha ó Com adesivinho De papel de renda Parece que é tudo rendado Ela vem nessa caixinha Super linda Chegou super rápido Acho que gente Juro por Deus Acho que chegou em 3 dias 4 Foi muito rapidinho Aí vem esse cartãozinho lindo Com o logo da Antix E aqui dentro Eles colocam a sua notinha fiscal E vem esse cartãozinho aqui Pra você continuar com a roupa na Antix É um cartãozinho de apresentação Super fofo Eu achei um mimo E a saia Vem enrolar aqui dentro Ai gente Eu achei muito Muito É um cuidado Assim sabe É um amor É uma coisa tão fofa Que eu adorei Ó Tá vendo Aí a saia vem brulhadinha aqui dentro Ai eu me apaixonei Assim que eu terminar de pagar essa saia Porque eu parcelei Porque ela foi cara Não vou mentir Eu vou com certeza Comprar mais roupa na Antix Porque Eu amei a loja Amei a qualidade da roupa Foi carinha Foi Mas eu acho que valeu cada centavo De verdade De coração mesmo E com certeza eu vou comprar mais coisa lá E vou mostrar pra vocês Vou deixar o link da loja aqui embaixo também Pra que vocês quiserem comprar Tá bom? Bom Agora eu vou mostrar pra vocês Dois suéterzinhos Também que eu comprei Na Fredy Que é uma loja Que eu já Eu fiz um vídeo aqui Acho que de comprinhas Que eu já comprei Mas eu vou pra lá E já tinha falado pra vocês Eu vou mostrar o que eu comprei lá Só foi dois suéter só Foi esse daqui Ele tava muito baratinho A gente Que tava 10 reais Eu falei Ah 10 reais Um suéterzinho desse Gente Ele é bem gostosinho Olha que lindo Fechadinho De listas Laranja Esse aqui é 3 quartos Olha Eu amei Eu achei ele super fofinho Aí eu resolvi comprar um laranja Pra dar um pouco de cor Comprou umas roupinhas Com mais cor E comprei também Um meio marrom Com bege Mais neutro E eu amei Tipo Por 10 conto 10 reais Que graça Né gente E tem mais coisa pra mostrar Só que eu vou colocar No vídeo de comprinhas Parte 2 Pro vídeo não ficar muito grande Tá Então Em seguida desse Já vai ter o vídeo de comprinhas Dois Então fiquem ligados Pra vocês continuarem vendo O restinho das compras Porque tem Um pouco de muitas coisas Tá bom Beijos Até o próximo vídeo Tchau